Meu nome é Heloísa e meu trabalho é sobre o uso de técnicas LIBS para a identificação da composição química do solo. Primeiramente, o que vem a ser a LIBS? A LIBS é uma abreviação para a técnica de espectroscopia de emissão ótica com plasma induzida por laser. Consiste aí de uma fonte de laser que emite pulsos de alta energia diretamente na amostra. A energia do pulso de laser produz um plasma, vaporizando o material até a sua ionização. A transição dos níveis de energia dos íons e dos átomos dentro do plasma, por sua vez, emitem uma radiação específica em comprimentos de ondas diversos para cada elemento, o que permite, então, a avaliação da composição do material. Essa é uma técnica de quimioterapia muito utilizada nos segmentos de agricultura, de alimentação e farmacêutica, justamente com este propósito. Então, esta técnica, ela apresenta também alguns prós e contras. Ela é muito utilizada dentro dos estudos acadêmicos, porém, não é tão utilizada dentro da indústria. E o que nós temos como destaque com relação aos prós? Primeiramente, ela mede amostras independente da natureza delas. Então, eu posso utilizar amostras sólidas, amostras líquidas ou gasosas dentro desta técnica. Não tem a necessidade de uso de reagentes, ela não gera resíduos e também possui uma coleta relativamente rápida, levando aí apenas alguns minutos por amostra. Em contrapartida, com relação aos contras, a coleta partidos da técnica, ela está sujeita a algumas intempéries, como, por exemplo, a flutuação dos níveis de energia do laser, as taxas de ablação e, principalmente, ao efeito de matriz, que podem aí contribuir negativamente, influenciando nas linhas de emissão do espectro. Ela possui um limite de detecção alto e também, por se tratar de dados espectrais, torna-se a análise dos dados bastante complexa. Bom, seguindo aqui adiante, qual foi o pipeline utilizado no desenvolvimento deste trabalho? Nós tivemos aí três etapas principais. A preparação de dados, onde foi realizada a coleta, a exploração e o tratamento dos dados. A modelagem, onde foram selecionados os modelos de árvore de decisão, regressão logística e o CNIRS neighbors para avaliação. E, por fim, a escolha de métricas para avaliação do desempenho dos modelos, onde, com base nos dados que foram coletados aqui nas etapas de exploração e tratamento, foram selecionadas as métricas de Precision, Recall e F1 Score para avaliação dos modelos. E, também, por se tratar de uma tarefa de classificação. Bom, então, primeiramente, falando com mais detalhes sobre os dados. Os dados coletados, eles compõem, são compostos por dez tipos de amostra, totalizando 294 amostras, correspondendo a 16.335 espectros, o que nos dá aproximadamente 60 espectros por amostra, com um total de 13.743 variáveis de entrada. Com relação aos tratamentos realizados dentro dos dados, foi feita a remoção do offset dos espectros, o que é uma tarefa normal em dados eletrônicos. Foi realizada, também, antes da aplicação dos modelos de machine learning, a normalização do espectro, a partir da intensidade máxima do espectrômetro, com o objetivo de preservar as características dos espectros apresentados. E, também, os dados de temperatura. Foram utilizados dados médios de temperatura das amostras, como uma forma de data augmentation, excluindo-se, claro, os outliers. Ainda com relação aos dados, dentro da exploração, foi possível constatar que trata-se aí de dados desbalanceados. Como eu falei, nós temos dez tipos de amostra, sendo elas cinco tipos de solo, dois conjuntos de folhas de plantas e três amostras sintéticas. Então, como é possível observar aqui no gráfico, essas quatro classes, que são a Plant Leaves 2, KBR, H3BO3 e NACL, são classes minoritárias, que, dentro do conjunto principal, cada uma delas tem a presença inferior a 4% dentro dos resultados, o que, então, nos indica que são necessárias tratativas específicas para que nossos modelos possam realizar a tarefa de forma satisfatória, devendo em conta a presença de todas as classes e todos esses aspectos apresentados. Com relação aos modelos propostos, na etapa de seleção dos modelos, foram aplicados de forma igualitária para os três, toda a tratativa antes da aplicação dos dados. Então, para a identificação de quais seriam os parâmetros mais adequados adequados aos dados apresentados, foi utilizada uma otimização de hiperparâmetros por busca baseiana. Então, aqui nós temos todos os parâmetros que foram identificados a partir da otimização e que, consequentemente, foram utilizados para a comparação dos dados. Nas etapas de teste, treinamento e validação, foi utilizada a validação cruzada e estratificada de 10 folds como uma forma de garantir que todas as etapas teriam todas as amostras de todas as classes. Ou seja, que cada uma das etapas eu tivesse amostras correspondentes a cada classe, para que assim a gente pudesse avaliar se os modelos estão generalizando de forma satisfatória. Com relação aos resultados, os resultados foram avaliados de duas formas. Primeiramente, com uma média geral de todos os folds para todas as classes, e também resultados mais detalhados olhando para cada classe especificamente. Com relação aos resultados, de forma geral, conseguimos constatar que a regressão logística apresentou o melhor resultado, tendo o melhor desempenho na tarefa, com 97% de precision, 96% de recall e uma média harmônica das duas de 96%. Ainda assim, tendo a regressão logística como o melhor, é possível verificar que ambos os três modelos apresentaram resultado satisfatório, apresentando uma alta eficiência na identificação dos verdadeiros positivos, associados a uma alta eficácia na identificação de todos os componentes de cada grupo. Com relação às classes, olhando os resultados por classe, é possível identificar algumas particularidades que podem ser possíveis pontos de melhoria. Em especial, a classe Plants Lives 2, onde é possível verificar que os resultados obtidos, eles são bastante inferiores com relação aos resultados das demais classes, e também apresentam um desvio padrão bastante elevado. Isso porque, uma das razões que podem resultar nesses valores, é que eles apresentam uma pequena incidência, trata-se de uma classe minoritária dentro do dataset, e que apresentam amostras que variam muito entre si, o que justifica, então, o alto valor encontrado nos desvios padrões. Além disso, as classes de solo 3 e 4 também apresentaram uma performance inferior, mas com valores semelhantes entre si. E isso porque são espectros muito semelhantes, eles são muito parecidos, o que pode, então, induzir o modelo ao erro. Um outro ponto que também pode ser constatado a partir da matriz de confusão, onde é possível verificar a existência de falsos positivos complementares entre elas, o que, então, acaba acarretando aí na dificuldade da classificação. Além disso, um outro ponto de destaque é com relação às classes minoritárias, essas três primeiras aqui, que são referentes às amostras sintéticas. Apesar de elas serem minoritárias e bastante minoritárias, inferior a 2%, a presença de cada uma, os modelos conseguiram identificá-los de forma bastante satisfatória, o que já era um ponto esperado, uma vez que os espectros dessas amostras, eles são significativamente muito diferentes dos demais, o que, então, permite ao modelo identificar padrões sem maiores dificuldades. Por fim, dentro das nossas conclusões, nós escolhemos, então, a F1 score como a nossa métrica de seleção do melhor modelo, por representar aí uma média harmônica das outras duas estudadas, e o melhor modelo, como foi falado, foi a regressão logística. Futuros trabalhos poderão adotar técnicas de amostragem e balanceamento dos dados para a correção de alguns pontos que foram encontrados, e também técnicas de feature engineering para identificar quais as linhas de emissão teriam maior impacto na explicabilidade dos modelos, e talvez ter um ganho de desempenho escolhendo essas linhas. Com relação às perspectivas, o uso de técnicas de machine learning podem acelerar o processamento da LIBS, reduzindo de meses para horas desse estudo, e abre perspectivas para o uso combinado de modelos quantitativos para a identificação da composição química dos materiais. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Muito obrigada, e fico à disposição para qualquer dúvida. Obrigada.